Fala meus amigos do canal do Fernando Oliveira USA Boa tarde para vocês aí Boa noite, não sei até onde esse vídeo vai chegar aí Pessoal, estava ali hoje, sabadão, fazendo uma conta ali Devei minha filha, vou lá ficar paciente, vou ficar bonita, pô papai Aí estou acabando de vinha lindo Lousa Acabei de comprar uma ferramenta Aí passei em uma rua aqui que tem muito tempo que eu não passo nessa rua E aí a gente gosta de construção, né? Acabei vendo uma construção aqui, resolvi dar uma parada Tinha uns brasileiros aqui agora Cadê você filha? Filha? Minha menina está ali, olha lá Só batem perna com a amiga hoje Tinha uns brasileiros aqui fazendo uma casa Resolvi dar uma parada, eles acabaram de parar de trabalhar Resolvi fazer um vídeo E a gente que gosta de construção, a gente para mesmo Aí, parei aqui, tem o que? Tem umas duas fundações desse lado aqui Aí se eu virar aqui, já tem uma casa ali pronta Já está bem dizendo o jeito de forrar ela Tem duas fundações prontas também Então é isso aí pessoal, resolvi registrar isso aqui Mandar para vocês E já peguei o contato ali, né? E vai que sobe um trabalho desse aqui para mim Ou eu posso aí mais no futuro passar Passar um trabalho aí para essa galera aí também Eram uns brasileiros que eu não conhecia Acabei de pegar o contato deles Acabei de comprar esse... Põe o capacete aí na cabeça, Juju? Acabei de comprar esse capacete ali no Lowe's Um monte de gente aí mandando recado para mim lá no privado Ô Fernando, compra um capacete branco e tal Eu uso qualquer capacete Para mim qualquer coisa Se está velho também, se está novo, não importa não Mas a galera sempre fala Mandando mensagem para mim lá Falando que é mais legal com o capacete branco Não sei o motivo, mas aí é o pessoal que manda, né? Então fui lá e comprei esse capacete E ficou legal mesmo esse capacete Ficou bom Acabei de comprar ele, está novinho Primeiro vídeo Eu tenho um capacete amarelo Que tem muitos anos que eu só uso ele E é isso aí, pessoal Vou mandar um alô aí Para o chegado aí Que meu homem me procurou ontem Me achou ontem no Face O nome dele é José César Está lá na França Ô José César Um abraço para você aí que está na França Obrigado aí pela mensagem Eu tenho um outro nome aqui, rapaz Eu tenho que lembrar Não vou conseguir lembrar o nome Mas o rapaz é lá de Moçambique Eu vou fazer um vídeo depois É só mandando um alô aí Para a galera que está Que está nos países aí Que não estão no Brasil Tem gente aí de Moçambique Do Paraguai Do Uruguai Do Peru Do Japão Da Espanha Pessoal aí que está me achando Nos vídeos aí Fica me mandando alô E eu estou muito feliz aí Com essa ideia De fazer novas amizades Dar informações Receber informações E é isso aí, pessoal Hoje é sabadão Estou aqui de boa na minha casa Estou batendo perna agora Nesse momento com a minha filha Peguei o contato desse trabalho Que eu não sou bobo Vai que sobra uma brechinha Para mim aí no futuro E já tem vários trabalhos aqui Para sair E é isso aí, pessoal Fica com Deus aí Um abraço para todos Vai lá, inscreve no canal Dê o seu like E é isso aí Lá no YouTube Canal do Oliveira USA Juju, dá até até Até, pessoal Bye, bye